Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à sessão judiciária de Goiás. Terá início, neste momento, a solenidade de abertura do ciclo de palestra sobre reforma tributária. Este evento é uma realização da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, dirigida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Jamil de Jesus Oliveira, em parceria com a sessão judiciária de Goiás, sob a direção do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Marcos Silva Rosa. Saudãos a todos que se encontram neste auditório e aqueles que participam de forma virtual. Informamos que haverá emissão de certificado àqueles que receberam o link de participação ou registraram suas presenças através dos QR Codes. Compõem a mesa de honra. O Excelentíssimo Senhor, Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Federal João Batista Gomes Moreira. O Excelentíssimo Senhor, O Excelentíssimo Senhor, Representante do Governo de Goiás, Procurador-Geral do Estado, Rafael Arrudo Oliveira. O Excelentíssimo Senhor, Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Ney Belo. O Excelentíssimo Senhor, Diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Jamil de Jesus Oliveira. A Excelentíssima Senhora, Vice-Diretora da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, Desembargadora Federal Maura Moraes Taier. O Excelentíssimo Senhor, Diretor do Foro da Sessão Judiciária de Goiás, Juiz Federal Marcos Silva Rosa. O Excelentíssimo Senhor, Secretário-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Juiz Federal Ilan Presser. Em nome de nossa mesa de honra, saudamos todas as autoridades aqui presentes. Para uma saudação de boas-vindas, com a palavra, o Excelentíssimo Senhor, Diretor do Foro da Sessão Judiciária de Goiás, Juiz Federal Marcos Silva Rosa. Alô? 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 Primeiramente, bom dia a todos presentes, seja presencialmente. final, agradecimento da Sessão Judiciária de Goiás. Goiás, a sua casa, a casa de onde o senhor veio, e que ficam muito felizes com a sua presença aqui, prestigiando o evento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Demagador Federal Neibello, continuando, obrigado pela sua presença aqui, da mesma forma. Demagador Federal Jamil Jesus, muito obrigado pela escolha de Goiás aqui, com a sede desse evento, muito desafiador, com temas desafiadores hoje em dia, reforma tributária, algo que todos nós precisamos aprender um pouco mais. Demagadora Federal Maria Maura também, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo, obrigado também pelo prestígio. Doutor Ilan Presser, meu colega da Magistratura Federal, representando a Escola Nacional de Formação de Magistrados. Muito obrigado pela presença. No nome do qual eu saúdo todos os desembargadores e justiços federais aqui presentes também, conferindo o prestígio na nossa casa, da Sessão Municipal de Goiás. Procurador-Geral do Estado, muito obrigado pela presença do senhor também. E eu permito nossos agradecimentos ao governador Ronaldo Caiado, na próxima oportunidade esperamos ele aqui na nossa casa também, da mesma forma. E a todos os presentes aqui, muito obrigado pela presença de todos. Enfim, quando eu fui há um mês atrás, provocado pela Escola de Magistratura, realmente, darei o doutor Jamil como desafio colocarmos à disposição de Vossa Excelência e da Escola de Magistratura Federal, em Goiás, de novo no circuito de eventos, de eventos da primeira região de formação dos magistrados e magistrados. Vê se isso funciona. Alô? Posso voltar para a frente? Eu completei aqui o triátum de microfone. Enfim, fiquei muito zonjeado com a... procuramos aqui junto com o Rogério, nosso diretor de SECAD e demais servidores, o Tiago, na SECOS, aqui estabelecer um contato imediato com vocês lá da ESMAF para procurarmos aqui colocar Goiás. Na melhor forma possível, para receber vocês aqui nesses dois dias de intensas atividades, eu tenho certeza que isso será muito desafio para todos nós, o contexto hoje de aprendizado da reforma tributária do direito tributário, e alguma vez, só mesmo para introduzirmos a nossa abertura aqui, agradeço a todos a presença, e coloquem-me à disposição de alguma forma para qualquer necessidade que vocês tiverem, 5 centavos em Goiás. E muito obrigado a todos. Obrigado. Para pronunciamento... Para pronunciamento de abertura, com a palavra o excelentíssimo senhor, diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador federal, Jamildes Jesus Oliveira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na sessão judiciária de Goiás para a realização desse pedido pela Escola de Magistratura da Primeira Região. Saúdo a mesa de honra, composta pelo desembargador João Batista Gomes Moreira, presidente da mesa e do tribunal. Senhor Rafael, procurador Rafael Arruda Oliveira, representante do governador Ronaldo Caial, muito obrigado pela sua presença neste evento. Desembargador Linguelo, corregidor regional, desembargadora Maura Moraes Taia, vice-diretora da escola, juiz federal Ilan Presser, secretário-geral da Escola Nacional de Magistratura, senhor diretor, juiz federal Marcos Silva Rosa. Muito obrigado, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela acolhida aqui na sessão judiciária, que foi a minha sessão primeira, quando eu assumi o cargo, assumi aqui nesta sessão. Estava me recordando até com o desembargador João Batista, e nesta mesma mesa que aqui está, ela se localizava na sala de audiência da primeira vara, onde eu fui prestar auxílio ao juiz federal João Fagundes Vieira, e a minha primeira sentença foi proferida exatamente nesta bancada. É uma alegria muito grande estar aqui. Não poderíamos escolher outra sessão para começar a ESMAF, a realizar eventos nas sessões judiciárias. Eu, assim que assumi, pensei com os meus dois coordenadores, doutores Hugo Frazão e Matheus Pontaute, e a secretária-executiva Gabriela Arteaga, de levarmos a escola às sessões judiciárias. Ao invés de o juiz ir, a escola vai. É só uma troca de setas, mas muito significativa para os juízes do lugar e para a comunidade jurídica do lugar. Quero saudar também o doutor Chamil Cipriano, presidente da Ajufer. A escola de magistratura se regozija de associar-se à direção do foro da sessão judiciária de Goiás para a realização deste ciclo de palestras sobre a reforma tributária, com o apoio da presidência do tribunal e unidades a ela vinculadas. Este ciclo de palestras se propõe a apresentar aos eminentes magistrados federais da primeira região e a todos quantos se interessam em discutir este tema. Algumas alterações introduzidas no sistema tributário do país pela emenda constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023. É antigo o alforismo de que na vida só há duas certezas, o imposto e a morte. E disto estão tão convencidos todos nós que agora os bebês já nascem registrados no CPF. No mesmo dia, ou dias depois do nascimento, com o número que já os identificam como contribuintes, que serão um dia. E eu não vou me surpreender, desembargadora Maura, se no dia que o enfermeiro estiver colocando aquela pulseirinha num braço, o auditor da Receita não está botando uma outra no braço direito. Contribuinte. Já trazendo esta realidade que é imposta a todos nós. As grandes revoluções do mundo ocidental tiveram na sua base, direta ou indiretamente, a questão tributária. E só para citar algumas delas, sabe-se que a independência americana teve como um dos seus gatilhos o imposto do chá na importação desse item pelas antigas treze colônias, tendo sido, então, atribuído pela coroa britânica à Companhia das Índias Ocidentais o monopólio da venda do chá. Neste evento, que ficou conhecido como Boston Tea Party, os produtores de chá de Massachusetts jogaram ao mar essa mercadoria que vinha sendo trazida pela Companhia das Índias Ocidentais e altamente taxada. E isso deflagrou, não só, mas também ajudou a deflagrar o movimento pela independência americana. A Revolução Francesa também tem, como um de seus matizes, a alta taxação para fazer face às despesas da nobreza e da coroa para a construção do Palácio de Versalhes, especificamente. Uma nobreza altamente perdulária. E no Brasil, todos nós sabemos que a exigência da quinta parte do ouro ao tempo da colônia, ainda em meados do século XVIII, desencadeou a inconfidência mineira, embrionária da independência do país tempos depois. De maneira que a relação Estado, formal ou não, com os seus surdos, sempre trouxe grandes fontes de atritos. A exigência pelos Estados nacionais modernos, de recursos para a prestação de serviços públicos, é sobranceira. nos Estados Unidos, a doutrina da desobediência civil teve como fundamento básico o anseio de não se pagar tributo, isto em razão de estar havendo a guerra entre Estados Unidos e México, e um dos contribuintes se insurgiu contra essa tributação. e ele foi preso por esta razão e desenvolveu, ficou preso por apenas um dia, e desenvolveu ali a sua teoria sobre a desobediência civil que posteriormente influenciou, por exemplo, Mahatma Gandhi. Muito bem, a Constituição do Império dispunha solenemente que todos são obrigados a contribuir para as despesas do Estado na proporção dos seus haveres. A Constituição atual, não positiva, tão solene dever, mas mesmo sem essa declaração, a carga tributária, de modo mais leve ou mais pesadamente, é sentida por todos os contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora, já em vigor a Emenda Constitucional nº 132, trazendo uma profunda alteração no sistema tributário, é apropositado discutir temas decorrentes da reforma tributária, trazendo inquietações aos contribuintes, aos entes tributantes, e já se fala até mesmo que houve uma incursão indevida no princípio federativo. E também traz muita inquietação aos operadores do direito. A Justiça Federal tem uma especial preocupação em tudo isso. A concentração no âmbito de sua competência, das discussões, dos atos, do comitê gestor, do imposto sobre bens e serviços, imposto que substituirá no tempo próprio o ICMS de competência dos estados e o ISS-QN de competência dos municípios. Em concerto entre esta escolha e a direção do foro desta sessão, foram propostos temas para discussões. Alguns foram deixados à escolha dos palestrantes, todos apercebidos da complexidade e urgência das questões. Neste ciclo de palestras serão apresentados e discutidos temas como problemas do modelo brasileiro de tributação sobre consumo, uma comparação do Brasil com o mundo, palestrante e juiz federal Matheus Pontaut, que é coordenador da escola, comparação do contencioso tributário brasileiro com o contencioso tributário europeu, que será apresentado pelo juiz federal Hugo Zabas Frazão, também coordenador da escola, e funcionará como moderador o juiz federal Rodrigo Gonçalves, aqui da sessão judiciária. O desembargador Marcos Augusto de Souza falará sobre os impactos da reforma tributária no poder judiciário. Eu tenho a impressão que sua excelência também está muito preocupado com essa atuação do comitê comitê gestor do imposto sobre bens e serviços que levará para o âmbito federal muitas das demandas que estão hoje pulverizadas na justiça dos estados em razão da cobrança do ICMS. O desembargador Hércules Fajoses é uma falta, sua excelência teve um problema de saúde e não poderá expor o tema que ele já tinha escolhido. Falará haverá também uma palestra sobre tributação sobre o consumo e capacidade contributiva a ser proferida pelo professor Francisco Mata Machado Tavares. Funcionará como moderador o juiz federal Alisson Fontenelle. Falará também sobre falará também a professora Maria Tereza Ruas Coelho sobre imposto seletivo e o juiz federal Leonardo Buíça Freitas falará sobre características normativas do imposto seletivo. Muito obrigado por ter aceitado o convite doutor Leonardo Buíça e agradeço também a todos quantos falarão. E funcionará como moderador desse painel o desembargador Marcelo Albernaz. O juiz federal Eduardo de Assis Ribeiro falará sobre IBS, CBS imposto seletivo regras de transição e impacto sobre a zona franca de Manaus. Falará sobre comitores gestores do IBS a professora Talita Félix e o moderador será o doutor Juliano Tavira Bernardes. E já na última parte do ciclo de palestras o professor Paulo Mendes falará sobre reflexo da reforma tributária no processo judicial e o juiz federal Mateus Pontal será o moderador. E por fim o professor Arthur Maia Ferreira Neto falará sobre os novos princípios tributários introduzidos pela emenda constitucional número 132. Quero agradecer a todos a presença e faço aqui especial agradecimento ao presidente do tribunal o desembargador João Batista Moreira que comparece para prestigiar este evento ao desembargador Ney Belo ao procurador geral do estado doutor Rafael Arruda representando o governador Ronaldo Canhado que tem sido um defensor intransigente dos interesses do estado de Goiás. Agradeço a todos os eminentes palestrantes e aos eminentes colegas que vieram prestigiar o evento participar aurir conhecimentos debater com os palestrantes e ao doutor Roberto Carlos diretor geral que aqui está e agradeço de um modo muito especial os juízes coordenadores da escola doutores Hugo Abbas Frazão e Mateus Pontal de juízes federais que me auxiliam nos trabalhos da ESMAF agradeço a presença dos juízes federais na sessão judiciária e a todos quanto estejam colaborando para o sucesso desse evento eu tenho uma especial gratidão pela sessão judiciária do estado de Goiás porque foi aqui como disse onde comecei há mais de 36 anos tenho um carinho enorme sou goiano de nascimento embora já há muito tempo residindo no distrito federal mas Goiás é sempre a nossa casa muito obrigado a todos e sejam todos muito bem vindos com a palavra o excelentíssimo senhor secretário-geral da Infam juiz federal Ilan Presser bom dia bom dia a todos e todas uma grande honra alegria ter oportunidade de estar aqui em Goiânia é a primeira vez que eu venho a Goiânia desde o meu casamento com uma goianiense que eu exportei para Brasília então é sempre bom voltar aqui é uma cidade que eu aprendi a amar aprendi a gostar e sempre que tenho oportunidade venho para cá quero também cumprimentar o nosso presidente desembargador João Batista nosso corregidor desembargador Neivelo nosso diretor da escola desembargador Jamil nossa vice-diretora desembargadora Maura o diretor do foro aqui da sessão judiciário Marcos Silva Rosa e o procurador-geral do estado Rafael Arruda Oliveira que representa o governador em relação a esse tema da reforma tributária ou ainda quando o coordenador pedagógico da escola eu me recordo que a desembargadora Gilda colocou isso como prioridade desde a sua aprovação da emenda 132 de dezembro de 2023 havia muito ceticismo sobre a possibilidade de uma reforma tributária ser aprovada no Brasil uma vez que décadas de tramitação nunca eram suficientes para se formar um consenso em relação a esse tema então todos diziam desde a época até em que eu estava na graduação não vai passar nunca uma reforma tributária e nunca o imposto sobre grandes fortunas esse ainda aguarda quem sabe um dia será aprovado e em relação a reforma tributária desde a faculdade também eu me lembro de críticas sobre a regressividade do nosso sistema que pesa sobre os mais pobres muita tributação sobre o consumo sobre serviços aliada a uma tributação menor sobre renda e patrimônio ao contrário de muitos outros países o que amplifica a desigualdade social existente no Brasil e dificulta a concretização da justiça fiscal e é muito difícil naturalmente aprovar uma reforma tributária porque o cobertor é curto em tema de recursos financeiros é o princípio básico da economia de que se alguém ganha outro está perdendo e os recursos são sempre escassos de forma que houve essa aprovação no final de 2023 eu me lembro toda a festa ali no Congresso Nacional mas o fato é que os eventos posteriores inclusive esse que a ESMAF realizou me parece que a ESMAF foi a primeira escola judicial a fazer um evento sobre reforma tributária lá em Salvador e aí olha tem que esperar a regulamentação muito na verdade houve aprovação mas a densificação só vamos saber exatamente o que é reforma tributária com a aprovação das leis complementares que ainda virão então o objetivo da reforma tributária basicamente ele tira cinco tributos ICMS IPI SS PIS COFINS para dar lugar a um IVA dual que é o CBS o IBS e também o imposto seletivo essa é a ideia base mas as leis complementares vão definir se os objetivos estabelecidos pelo legislador vão ser alcançados quando havia antes da reforma tributária eventos seja eventos de acadêmicos seja eventos promovidos pelo setor produtivo por empresários e tal o fato é que uma unanimidade eram as críticas a um sistema pesado ineficiente com muitas obrigações acessórias confuso com custos elevados de transação e que acabava por gerar gargalos a possibilidade de crescimento econômico e desenvolvimento do país também a guerra fiscal gerava problemas federativos e a promessa da emenda é buscar ao menos mitigar esses problemas agora a regulamentação e a própria emenda colocam um prazo longo de transição de oito anos e ao longo desse tempo é que nós verificaremos se esses objetivos pretendidos podem ou não ser alcançados qual seja criar um ambiente de negócio seguro eu me lembro que o Supremo tantas vezes se debruçou para dar um exemplo sobre a base de cálculo do ICMS da PIS recentemente de novo o Supremo foi falar sobre esse tema até o presidente de novo esse tema que não acaba então me parece que a ideia de mais segurança jurídica de redução da guerra fiscal de criação desse ambiente de negócios que estimule a produção porque isso vai gerar empregos vai gerar crescimento da economia e também vai gerar mais arrecadação a questão da própria justiça fiscal primeiro entre os entes federados a previsão de criação de um fundo de compensação importante também para o desenvolvimento econômico das várias regiões do país e principalmente a simplificação há no Brasil uma dificuldade muito grande até para quem quer pagar os tributos de cumprir todas as obrigações acessórias que se colocam então a simplificação e também outro objetivo pretendido é a redução da cumulatividade embora a constituição coloque a não cumulatividade na prática é difícil fazer a alocação precisa disso e essa transição complexa que vai ser feita primeiro a transição já estabelecida na emenda depois as leis serão aprovadas e a própria apreciação do supremo sobre a constitucionalidade dessas leis e mesmo da emenda porque o supremo pode fazer o controle de constitucionalidade também das emendas constitucionais vão aos poucos demonstrar se esses objetivos pretendidos vão ser possíveis de ser alcançados se nós teremos ou não o aumento da carga tributária e se os conflitos federativos muitas vezes fratricidas pertinentes à guerra fiscal vão se acabar ou pelo menos vão ser mitigados e também algo que interessa muito ao estado aqui de Goiás as implicações regionais com a perda na arrecadação de ICMS o estado de Goiás é um estado que os estudos iniciais demonstram que muito perderá com essa reforma doutor Rafael Arruda de forma geral o fato uníssono inevitável é que é preciso que a magistratura estude o que está aí aprovado delege lata e busque soluções interpretativas para que os reais objetivos pretendidos sejam efetivamente alcançados com essas palavras eu agradeço muito a oportunidade e para arrematar apenas colocar a Infam sempre à disposição aqui da nossa escola do nosso tribunal o maior tribunal de apelação em extensão territorial do Brasil talvez do mundo toda a Amazônia brasileira de forma que isso já mostra um pouco dos desafios da primeira região mesmo com a criação do TRF6 ainda há um vaso território com uma interiorização que dificulta muito o presidente João Batista a administração do tribunal e ele naturalmente merece um carinho especial por essa circunstância em relação a esses três tributos IBS CBS e o imposto seletivo claro que muito da jurisdição sobre a reforma tributária vai passar pelo TRF1 então a Infam tem e sempre teve um carinho especial pela escola do TRF1 também situada em Brasília agora vai passar pelo desafio de fazer uma formação inicial sobre a gestão do desembargador Jamil e com isso a escola nacional sempre à disposição para dar suporte subsidiar os trabalhos da escola além de naturalmente ter aí o mestrado à disposição dos juízes brasileiros nos quais evidentemente cinco juízes da primeira região e também nós estamos aí com o desafio de realizar agora o segundo ENAM o exame nacional da magistratura que tudo indica vai passar a ser a primeira fase em algum tempo dos concursos da magistratura buscando essa magistratura mais ética mais humanista mais reflexiva menos iterativa e reprodutiva e mais criativa então com essas considerações de agradecimento eu devolvo aqui a palavra ao cerimonial passamos a palavra a excelentíssima senhora vice-diretora da ESMAF e desembargadora federal Maura Moura está aí bom dia a todos gostaria de pedir licença aos ilustres colegas que compõem a mesa aqueles que não compõem também para cumprimentar na pessoa do presidente do tribunal João Batista Gomes Moreira que está nos visitando neste momento gostaria de dizer também que assim como o desembargador Jamil de Oliveira que eu também estou aqui retornando eu acho que eu não posso dizer retornando porque eu acho que de coração eu nunca saí daqui porque sinto muita falta entrei aqui agora e fiquei emocionada também porque aqui também tomei posse aqui também desempenhei as funções de juízes substitutas de juízes titulares até ir para o tribunal desempenhar as funções lá e sinto saudade todos os dias essa sessão judiciária é muito especial e é muito especial pelo calor humano dos colegas que a compõem pelo calor humano dos servidores também que nos auxiliam e digo que foram anos muito felizes da minha vida que foram passados aqui e todos sabem que a gente passa mais tempo aqui do que em casa mesmo com nossos familiares e essa nossa vida dizer que com muita satisfação que estou aqui neste momento com o desembargador Jamil de Oliveira dizer a ele meus parabéns diretor pela iniciativa precisamos muito deste momento de discutir a reforma tributária porque como disse o doutor Ilan esse é um momento muito especial da nossa história um momento muito aguardado por todos um momento em que a gente vai talvez conseguir fazer alguma justiça social na área tributária no Brasil que nunca tivemos nós temos um sistema tributário muito injusto quem ganha menos paga mais quem ganha mais paga menos todos sabemos e este é um momento de muita importância para que possamos corrigir isso e para isso nós temos que ter muita generosidade ao interpretar e ao estudar a reforma tributária sem essa generosidade nós não sairemos do lugar onde estamos é um momento de esforço coletivo dos operadores de direito de uma maneira geral dos professores principalmente dos advogados do ministério público da advocacia pública todos nós juntos talvez possamos conseguir neste momento histórico do Brasil uma justiça social pelo menos começar por aí esse momento de estudos que estamos aqui temos foi montado um programa excelente com excelentes debatedores expositores e eu estou aqui para aproveitar a cada momento dele porque teremos que enfrentar grandes desafios na área de interpretação dessas normas parabéns à escola muito obrigada pelo apoio também doutor Ilan é sem dúvida essencial e ao apoio também do presidente do tribunal da corrigidoria sem ele não poderíamos realmente fazer esse ciclo de estudos muito obrigada a todos e sejam bem vindos à nossa terra para pronunciamento o excelentíssimo senhor corrigidor regional da justiça federal da primeira região desembargador federal Ney Belo Bom dia a todos a todas uma saudação em nome da eu na pessoa melhor dizendo da nossa desembargadora Maura Moraes Tair vou estender a todos os juízes federais desembargadores concorrentes da mesa é o doutor representante do governo do estado também da dura Maura senhores a magistratura é uma opção naturalmente conservadora isso não significa que algo seja mal mas é uma opção pela manutenção conservadora daquilo que nos apresenta o direito positivo ou a práxis do dia a dia do judiciário e para que isso possa ser equilibrado devidamente numa balança que é o nosso símbolo nós precisamos de eventos como esse do G.M. hipóteses em que nós nos desafiemos a discutir o novo ou a compreender quais são as modificações de um novo estado que alterará toda aquela nossa tranquilidade ou aquela nossa zona de conforto julgando aquilo que já estamos acostumados exige um conceito chamado funny em tradução português que diz que o que ameaça os centros decisores e nos faz sentir frágeis é acima de tudo a ansiedade a não linearidade e algo que é incompreensível por isso funny essa falibilidade que nos demonstra fragibilidade ela aparece para o juiz muitas vezes principalmente quando nós não temos todo o conhecimento daquilo que está ainda em redor da matéria a ser julgada e por consequentemente nos sentimos frágeis e consequentemente nos sentimos ansiosos porque os juízes também não estão acostumados doutor Marcos a não terem resposta na ponta da língua para dar para qualquer problema que surge algo que começa na faculdade quando o vizinho tem sempre uma questão de direito para perguntar para o aluno do primeiro ano ou do segundo ano e aquilo que não é não linear ou seja não é um planejado problema que surge mas é algo que surge aleatoriamente das próprias idas e vindas da sociedade pós-moderna aumenta a ansiedade e aumenta consequentemente a nossa noção de fragilidade porque torna não raro incompreensível aquilo que nós estamos fazendo o porquê do estarmos fazendo e a consequência do que estamos fazendo se a neurociência tem razão ou não com o conceito de Fanny uma coisa fica clara para todas as pessoas que trabalham essas alterações do conhecimento na pós-modernidade nos tempos que correm é a necessidade de combater isso com volume de conteúdo com estrutura é saber quem somos e para onde vamos e para saber quem somos e para onde vamos nós precisamos ter um conjunto de conhecimentos e de soluções amadurecidas dentro do processo de formação da nossa decisão e portanto doutora Maura nada melhor do que um curso desta natureza nada melhor do que a existência das escolas do Barredor Jamil para conseguir romper esse Fanny que acaba sendo o ponto de dúvida da grande maioria dos juízes dos julgadores e isso vale para todas as profissões portanto sem mais demora eu queria dar os parabéns pela sensibilidade na construção desse seminário pela sensibilidade na construção de vários outros de vários temas e mais que tudo e o mais importante de tudo o aplauso a presidência do nosso tribunal através do doutor João que sempre teve a sensibilidade com as questões acadêmicas ele que é um acadêmico e sempre compreendeu que isso melhor será quando vem colado vem ao lado vem próximo da práxis do dia a dia transformando o conhecimento em algo que não seja etéreo mas algo concreto para a formação das nossas decisões dia a dia portanto o meu sincero aplauso e agradecimento a todos os maestrados envolvidos na construção do seminário desejando a todos bons dias de boas discussões obrigado antes de passar a palavra ao próximo palestrante ao próximo convidado informamos que assim que terminarmos já teremos a primeira palestra do juiz federal Matheus Pontal com a palavra o excelentíssimo senhor procurador-geral do estado de Goiás Rafael Arruda Oliveira muito bom dia a todas e todos senhoras e senhores eu antes de mais saúdo o senhor presidente do tribunal regional federal da primeira região desembargador João Batista Moreira e em nome da ética da brevidade tendo em conta que todos já foram aqui nominados eu extensivamente em nome de sua excelência saúdo os demais integrantes desta mesa e aqueles que aqui nos prestigiam nesta abertura todos nós senhoras e senhores haveremos de reconhecer a importância da simplificação do sistema tributário e da busca por maior racionalidade a reforma tributária em tese almeja isso não sem receber importantes críticas de atores políticos e o governador Ronaldo Caiado todos sabem tem sido essa voz nacional de destaque porque afinal a emenda constitucional número 132 de 2023 e as propostas de regulamentação dela tem denotado alguma perda de autonomia dos estados e o ponto aqui aliás já foi muito bem explorado dito mencionado antecipado pelo diretor da escola o desembargador Jamil Jesus de Oliveira eu penso ser do maior interesse a formação de uma opinião pública válida e de uma sã consciência coletiva sobre os nossos problemas tributários que são muitos porém qualquer reforma que se faça não pode menoscabar diminuir o federalismo fiscal e com isso suprimir a autonomia dos entes federados subnacionais eu falo aqui de estados e municípios e neste particular senhor presidente enormes reservas podem ser lançadas em relação ao comitê gestor que ninguém sabe muito bem o que é porque afinal como nós aprendemos desde os tempos da faculdade quando não se sabe a natureza jurídica de algo costuma-se dizer o que? que aquilo possui natureza jurídica sui generis peculiar é precisamente isso que fez a constituição federal a emenda 132 quando atribuiu natureza especial ao comitê gestor sem no entanto dizer se se trata de órgão ou não vinculado a que estrutura e por aí vai há um quadro de completa indefinição acerca deste organismo e o fato é que o nosso federalismo de cooperação já tão solapado não pode se converter num federalismo da cooptação num federalismo da concentração ainda maior em que a união dita as regras e é mais ou menos isso que temos visto hoje o presidente da república tem encaminhado e encaminhará ao congresso nacional os projetos de lei que vão disciplinar imposto que é dos estados num anacronismo que no limite tende a enfraquecer o federalismo e a própria democracia aliás todos nós temos falado muito ultimamente sobre democracia apenas não podemos nos esquecer de que democracia vai muito além de eleições periódicas de temporalidade dos mandatos combate às fake news e à desinformação democracia pressupõe federalismo forte e a rússia aliás bem nos dá exemplos de como uma autocracia pode vir a ter lugar a partir do enfraquecimento de um estado federal enfim que possamos ter aqui todos nós a oportunidade de discutir os desafios da reforma tributária as prerrogativas dos estados e o papel dos fiscos e da advocacia pública estadual porque afinal como aqui já dito o traço marcante de uma federação é a autonomia a autonomia dos entes políticos que a compõem e a autonomia por definição senhoras e senhores é a antítese da subordinação desejo a todas e todos um excelente evento muito obrigado com a palavra o excelentíssimo senhor presidente do tribunal regional federal da primeira região desembargador federal João Batista Gomes Moreira bom dia a todas e todos presentes aqui neste auditório pelo Brasil a fora nos acompanhando saúdo especialmente o juiz federal Marcos Silva Rosa nosso ilustre diretor do foro nosso anfitrião deste importante evento saúdo o doutor Rafael Arruda Oliveira ilustre procurador geral do estado de Goiás aqui representando o governador Ronaldo Caiado leve senhor procurador o governador Ronaldo Caiado o nosso abraço e mais uma vez o nosso agradecimento pela distinção que ele tem feito à justiça federal pelo que me recordo foi o único governador até hoje do estado de origem de presidente do tribunal que compareceu à posse me senti muito honrado com a presença dele lá por ocasião da posse em seguida recebi uma comenda mais alta comenda do estado de Goiás que é a comenda do Anhanguera concedida também pelo governador de modo que eu pessoalmente não mereço mais a justiça federal do Brasil e particularmente de Goiás merece e nós leve ao senhor governador os nossos agradecimentos por isso honra também a presença especificamente de vossa excelência aqui neste evento principalmente depois de saber da nossa tarefa comum no direito administrativo o senhor agora mais para o direito tributário particularmente aqui neste auditório nesta série de palestras mas somos companheiros do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e do Instituto de Direito Administrativo de Goiás de longa data não de longa data porque vossa excelência é novo ainda eu mais bom agradeço e saúdo meu companheiro Neibelo corrigedor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não está presente a desembargadora Gilda que é a vice-presidente não está presente fisicamente mas tenho certeza que está nos acompanhando lá de Brasília costumo dizer que no tribunal nós temos na verdade um triunvirato a administração não é exercida só pelo presidente mas sim principalmente pelos três presidente vice e corrigedor e por todos os colegas desembargadores não só desembargadores juízes auxiliares especialmente aqui faço um elogio público ao nosso diretor geral doutor Roberto Carlos que está representando uma uma revolução na administração do tribunal e da justiça federal não que os outros diretores não tenham sido muito bons foram muito bons mas ele está dando uma outra visão uma visão de magistrado de prioridade para atividade fim de modo que ele merece não sei se o Roberto Carlos está aqui presente está ali merece uma salva de palmas do nosso diretor geral deprimindo a sua marca na administração da escola não que os anteriores diretores inclusive eu já fui diretor não tenho feito um bom trabalho mas está se revelando realmente um trabalho um diretor especial dedicado entusiasmado e aqui nós estamos apenas começando a série de eventos que ele já tem planejado para poder realizar nos próximos meses né muito obrigado Eduardo Jamil e particularmente tenho que ressaltar aqui a nossa origem comum aqui do estado né de Goiás Eduardo Jamil é originário de Itaú Sul né cidadezinha bem próximo ali na na direção de Goiás né e do Araguaia da beleza do Araguaia devagadora Maria Maura com quem trabalhei por muitos anos desde quando era procuradora da república conhecia devagadora Maura procuradora da república ainda não procuradora do estado num curso que tive a oportunidade de dar de proferir algumas aulas na escola na academia de polícia civil substituindo o professor Jonathan Silva algumas aulas foi quando a conheci era procuradora procuradora do estado em seguida procuradora da república e veio a ser juíza federal e agora está conosco representando o nosso estado lá no tribunal doutor Ilan Presser minha saudação meu grande abraço já era uma pessoa de destaque um professor brilhante na nossa escola na ESMAF e agora é secretário-geral da escola da magistratura federal do Superior Tribunal do Conceito da Justiça Federal Superior Tribunal de Justiça acompanhando o ministro Benedito Gonçalves o seu diretor-geral desejo muito sucesso e conto com o seu apoio na nossa ESMAF para os nossos planos de trabalho que são muitos nos próximos meses inclusive o esperado concurso de formação de juízes federais que estará início no próximo ano saúdo meus colegas que estão aqui na primeira fila o senhor Marcos Augusto que também é originário de Goiás Leão e Veloso Veloso tive o privilégio de ter na companhia o convidei de última hora e ele aceitou o convite e hoje viemos palestrando pela estrada foi muito melhor essa viagem do que se tivesse vindo sozinho só com o agente de segurança saúdo todos os juízes federais na pessoa de quem eu vejo aqui na primeira fila o doutor Matheus Pontaut que eu já conhecia pela internet pelo google visitando as suas falas as suas aulas e me surpreendeu quando eu ia saindo de Belo Horizonte há uns 15 dias e vi o grande livro de que ele é autor de direito tributário não tive a oportunidade de ler ainda mas pretendo ler logo em seguida assim que eu tiver muito tempo mas o doutor Matheus é tido como dos maiores teóricos especificamente nessa área do apesar da sua novidade da sua idade da sua terra idade quase criança ainda é pouco de aparência né porque tem acho que mais de 30 pouquinho é verdade o senhores aqui colocaram que eu teria que falar ou poderia falar 15 minutos claro que acho que já até já estou alcançando esses 15 minutos falar só um pouquinho da minha experiência né alguma coisa relacionada com esse evento que ora se inicia eu cheguei em Goiás 1987 de volta né voltava do Amazonas onde tinha sido procurador da república procurador chefe da república do Amazonas e território federal de Roraima passado quase 4 anos e aqui cheguei como juiz federal em 1987 no ano do acidente do SES do 137 é uma lembrança que tenho e logo em seguida eu tinha um sonho de ser professor fiz um concurso na Universidade Católica de Goiás hoje Pontifício Universidade Católica de Goiás para direito tributário imagina fui aprovado lecionei acho que um ou dois anos direito tributário mas cheguei a uma conclusão que eu vou revelar aos senhores aqui agora eu tinha dificuldade para lecionar a parte prática do direito tributário a parte teórica era mais tranquila era só ler um pouquinho do Alemá Balieiro até então e a situação estava um pouco resolvida mas mas na hora da prática principalmente os aspectos contábeis do direito tributário quando tinha um fiscal de renda na sala de aula era uma dificuldade ele que acabava dando a aula me dando a aula então eu já deixo aqui com os senhores essa experiência que tive e que eu penso que nós deveríamos nos preocupar um pouco também com a parte prática do direito tributário quem sabe até do Jabil na escola desenvolver um curso um estágio um evento um treinamento em termos de contabilidade prática aplicação prática e a contabilidade tributária que eu penso que é uma carência eu senti naquela ocasião naquela época essa necessidade e como eu não tinha tempo para poder me dedicar a estudar contabilidade já sendo juiz professor eu preferi deixar o direito tributário e fui para o direito administrativo e no direito administrativo estou até hoje no tribunal ainda não exerci função a única sessão em que eu não exerci não participei dela até hoje foi a quarta sessão que tem na competência direito financeiro e direito tributário na primeira sessão também não fui titular mas já fui presidente de turma descentralizada em juiz de fora que cuidava especialmente de previdenciário de servidor público mas tive experiência particularmente fiquei mais de 20 anos na terceira sessão predominantemente de direito administrativo e passei depois tendo sido convocado para o STJ na área do direito penal decidi me transferir para a segunda sessão de modo que tenho também um pouquinho de experiência de passagem pela segunda sessão do direito penal mas a quarta sessão ainda não tive a experiência quem sabe na hora que sair da presidência desigualdo Marcos eu possa voltar e no meu último ano de atividade que logo em seguida virá aposentadoria quem sabe eu possa ter experiência então no tributário financeiro e tributário na quarta sessão e é por isso que eu deveria não deveria fazer como estou fazendo hoje vindo só para essa abertura e voltando para Brasília mas já começar a pensar no direito tributário acompanhar ter as primeiras noções aqui nesse curso que vai ser muito bem desenvolvido eu com essas palavras eu agradeço principalmente ao desembargador Jamil pela iniciativa agradeço pelo fato de ter dado destaque especial a Goiás com esse evento tão importante da escola nesse momento tão importante e agradeço a todos que vão participar como palestrantes os senhores que vão participar no debate no debate naturalmente vai surgir das exposições e aqueles que estão fora de Goiás que estão nos acompanhando agradeço especialmente pela participação espero que seja um evento de muita utilidade de modo que agradecendo a todos eu deixo aqui o meu abraço e falo reitero a alegria de estar em Goiás de onde nunca saí como disse a Embanadora Maura também nunca saí daqui muito obrigado em nome da Escola da Magistratura Federal e da Sessão Judiciária de Goiás agradecemos imensamente a todos os componentes da nossa mesa pedimos a gentileza que tomem seus assentos no auditório porque daremos início a primeira palestra do primeiro painel do primeiro painel do primeiro o Obrigado.